46 mil casas, minha casa, minha pina pra feira, de cima a gente vê bem melhor isso, graças a Lula, a Dilma, a Wagner, a Rui e também um pouco a Zé Neto né, vamos botar o puto no erro, esses caras as vezes ficam por ai bacana, aliás, fizemos tudo certinho nisso ai, o que tem de errado na minha casa, minha vida é que tem, dessas casas, das 46 mil, cerca de 24 mil casas, 25 mil, estão entregues a pessoas mais carentes, ou pelo menos deveriam estar entregues, hoje acredito assim que pelo menos 8 mil casas não chegaram a que precisa, essa era a parte do município, que em verdade nesses anos todos, fez muito pouco esforço para buscar os projetos em Brasília, e discutir junto com a Caixa Econômica, esse importante empreendimento para a cidade, que aliás, trouxe em torno de 3 bilhões de reais para a feira de Santana, vocês podem ver aqui de cima, e olha ai, tudo isso ai é que minha casa é minha vida, e não atende só as pessoas carentes, o bairro sim, por exemplo, é um bairro que praticamente 80% ou mais, é do minha casa é minha vida, pra baixa 2, classe média, as pessoas compram a casa e tem um empreendimento, tem um desconto de até 20 mil reais, se eu não me engano, aqui eu estou passando pelo papagaio, olha aqui, o papagaio como é que está, tudo isso, esforço dos governos do PT, esforço nosso, inclusive eu costumo dizer que, na verdade, feliz ou infelizmente, o maior cabo eleitoral do antigo prefeito, éramos nós mesmos, que fazíamos as casas, chegar a cidade, ele é que entregava as casas, isso a gente fez consciente, porque sabe, nós sabemos, que esse é o papel da política, é preferível sempre o filho vivo, mas vamos lá, tem muita história pra escrever ainda, nessa terra de Santana, nesse bracinho e nessa Bahia, vamos lá Rui, vamos lá Lula, vamos lá Wagner, vamos lá turma boa do PT, pra luta sempre!